Lá é a... Ai como dói, ai como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Quem tampouco se encontra, doutor Dor de amor é difícil curar Chico preto, malandro, veneno Agora é sereno, vive de paixão Sorte dele ser correspondido É bem sucedido, não ama em rio E o contrário foi o branco Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não é dinheiro que compra emoção Ele quis viajar de sacreiro Mas era jangada a embarcação Que saiu mas encalhou Não chegou a alto mar Mais um sonho naufragou Dor de amor é difícil curar Mais um sonho naufragou Dor de amor é difícil curar Ai como dói, ai como dói a dor Como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra doutor Dor de amor é difícil curar Chico preto, malandro, veneno Agora é sereno, vive de paixão Sorte dele ser correspondido É bem sucedido, não ama em vão E o contrário foi o branco Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compre emoção Ele quis viajar de saveiro Mas era jangada a embarcação Que saiu mas encalhou Não chegou a alto mar Mais um sonho naufragou Dor de amor é difícil curar Mais um sonho naufragou Dor de amor é difícil curar Ai como dói, ai como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra doutor Dor de amor é difícil curar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra doutor É dor de amor é difícil curar Dor de amor é difícil curar É uma doce remédio para aliviar Dor de amor é difícil curar Se doer vou sofrer mas não vou me acabar Dor de amor é difícil curar Só quem é muito forte pode superar Dor de amor é difícil curar É a justiça divina que vai me salvar Dor de amor é difícil curar E é por isso que eu amo sem medo de errar Dor de amor é difícil curar Joga o jogo do amor pra perder ou ganhar Dor de amor é difícil curar É a matéria do amor ninguém pode ensinar Dor de amor é difícil curar Foi na escola da vida que aprendi a amar Reis da wass a ver É a matéria do amor é difícil curar É a matéria do amor é difícil esconder